E aí E aí O vídeo novo finiciano Tô ouvindo, né, mano, pega a visão Pegamos um combinado aqui no Suelho Sushi Taquera Tamo indo, sabe pra onde Acompanha, mano Tamo indo pra Tamo indo pra Praia Fazer o que? Vamos ver a mansão Vai vir coisa boa Fala, galera Tá bem, tá bem Vamos abastecer e partiu Mano, pega a visão Mano Aqui, caiu Acabou o chumar As mina já tá causando, né, mano Se eu pedisse Você tá causando já, hein, Fia As mina já tá falando, mano Tá causando Eu sou mó fofinha Tá fofinha Mano, é alto, não é? Eu falei pra ela Ela queria fazer o chumar Eu falei Senta no murinho e... Tá louco, Fia Caralho Vai fazer aí mesmo? Vai fazer aí mesmo? Vira de lado, mano Vira de lado, mano Vira de lado Vira de lado Vira de lado Você vai brigar Que vai sair na porra Vou jogar ela aqui debaixo Você não vê de novo, não Você quer energética? Quero Trouxe energética Vamos fazer propaganda já? Vamos fazer propaganda Vamos fazer Merchana Tamo em Guarujá, galera Pega a visão Guarujá suplementos É uma loja que a gente tá fazendo parceria Porque como a gente vai ter uma casa Mansão de verão Vai ficar, mano Toma lá da cá As meninas aí tão mutuando Meu Deus do céu Olha isso, velho O que que eu arrumei pra cabeça, velho? O que que eu arrumei pra cabeça, dona Amanda? Mas o perigo é a outra Eu falei que vocês são de boa O perigo é a outra Ela é a bicharia Ela é a perigosa Ela é a perigosa Mas ela tem o coração puro, mano Ela é perigosa, mas tem o coração puro Do jeito dela, da ambição dela Então, mano, você que esse treino é bom, mano Mas eu deixei aqui nosso bruxaria, mano Eu sou a única fonte A fonte Mas é a fonte do forma a forma Eu sou a única pessoa que a gente pode Trazer pré-treino E tem pré-treino Mano, isso aqui Não vou falar que eu devolvo dinheiro de volta Porque às vezes você toma e não bate Mas, mano, é o pré-treino que a gente tá utilizando Lá na Mansão Maromba Esse aqui de Guarujá Brota Na compra de qualquer coisa Eu só venho pegar os seus adesivos Deixei uns adesivos aqui pra vocês, ó Só brota Vou roubar minha brisa Mansão Maromba E uma chaveirinha aí Uma chaveirinha só brota Gostaram, gostaram, gostaram? Dá só da entrada do condomínio? Foda pra caralho Foda pra caralho Você não veio aqui também não? Não tinha vindo ainda Você não tinha vindo pra cá Muito top, viu? A Amanda já veio, enfermeira Eu vou morar aqui Foda pra caralho 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 Obrigado Olha isso aí Aos pouquinhos crescendo Fiquei sabendo que você vai descolar um apartamento pra nós hoje? Vou Dormir? Vou O cara é bravo, o cara é puro Então é o seguinte, rapaziada Tamo aqui numa casa Uma das Acho que vou ver mais duas hoje Olha essa Olha a frente dela Bonita, mano E o Elgato me motivou Eu tô muito motivado Já tem um tempo Eu já tava motivado Antes de conhecer O Elgato pessoalmente E eu falar pra você Ele me motivou Ele me motivou Fazia tempo Eu nunca conheci Sabe? Eu conheço diversos influenciadores Sabe? Diversos Vários atletas De alto rendimento Também do fisiculturismo E diversas pessoas Influentes no funk E tudo mais E nenhuma Nenhum deles assim Me motivou no sentido empreendedor Nenhum deles me incentivou No sentido Vamos embora pra cima Que eu tô fazendo um trabalho diferente Né? A maioria das pessoas Tem o talento Tem o dom, né? Mas não sabe tipo Às vezes não sabe motivar outras pessoas Eu não consigo Às vezes o cara tem até um puta negócio Mas eles não puxam E ao contrário do Elgato Que o cara me falou Fora das câmeras Me falou tudo Me elogiou Me botou pra frente Ponto fraco, ponto forte Então Tô motivado E tamo vendo essa Essa pureza aí, velho As meninas tá todas Feliz ali Ei, minha filha, hein? Olá Essa menina vai dar trabalho Como que é o nome da menina Do filme lá? Niaga Como que é? Nairobi Nairobi Você é Nairobi então? Estão falando sim Nairobi brasileira e solteira Esse é o melhor Esse é o melhor Nairobi europeia Deixa pra lá Toda vez Toda vez no treino Coelho vai vir Manda vir Caraca, essa é a pura, hein? Olha aí, dá pra pôr uns peixes aqui, ó Olha isso Caraca, felizes, essa é a pura, hein? Olha aí A piscininha A piscininha Caraca Essa é a pura, tchau Que legal Tem a jacuzzi Nuh É a pura Olha aí Olha aí Essa é a hora Olha aí Que legal Olha aí É a mágica, ó Que recepção, hein? Bora passar o cinza, hein? É a pura, felizes Olha aí Que recepção Já vejo o cinza, hein? Que bom que é na praia, viu, felizes Na praia Vamos lá Vamos lá Fora os youtubers loucos Quem aluga mansão nesse valor? Porque é um valor alto, né? Se você for ver Quem compra mansão nesse valor? Vamos lá Quem aluga mansão nesse valor aqui? Jogador de futebol Jogador de futebol Cantor Já falaram que você parece o Cristiano Ronaldo quando começou a carreira? Falaram já Mas você joga bola? Tô goleiro Goleiro, meu? Goleiro Então, galera, você que não acompanha aí, se é o Dalton É, corretor Guarujá Qual região? Guarujá Pitangueiras Astúria Tombo Marina Guarujá Já tá alugando pro final do ano já? Ou como que tá? Essa pandemia sua anual? Como é que tá? Já tá alugando pro final do ano já Então, galera Então, galera Você quer alugar alguma casa aí no final do ano? Algum apartamento? Chama Bichão tá monstro Dando total atenção As meninas aí Gostei muito dessa casa Muito Você não tem noção Gostei muito Sweet Master aqui Pesado Tô feliz, mano Muito feliz, velho Tipo assim Tô feliz 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 Olha a dancinha De Las Vegas Olha lá Vai 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 Já vamos começar a conhecer mais uma O ruim é quando a gente vê uma casa boa, bonita A outra que a gente vê ficar mais feia A gente vê uma lá grandona E vê Tem um piscinão, né? O piscinão é diferente, é diferente Ela é mais ou menos Ela tem estrutura diferente Ah, mas eu gostei da outra, França Ela nem quis ver as outras Porque eu achei Tem muita coisa pra fazer Muito detalhezinho Então, vamos ver aqui O que a gente acha por aí Gente Que fofinho Ó Não cheia onde o velho vai avançar Caraca, que brisa, velho Ele deixou Vai lá perto Ele vai avançar, Fia Deixa ele Ele vai avançar Mas vai avançar, Fia Ele vai avançar Olha ali a posição dele Faz aí Ai, meu Deus do céu Ele vai dar bicada, Fia Claro que bica Ele viu na asa dele Tem um negocinho aí, ó Ele tá chamando os outros Que bonitinho Tá chamando os outros, Fia Tá vindo mesmo, correndo, ó Caraca, velho Os caras tá chamando Ela chamou o Boni Chamou o Boni A família Que bonitinho É o Boni Um pelo outro Pra definir os ouvintes É isso aí Cara, é legal Essa tem um cambrinha, França Essa tem um campinho Essa dá pra jogar bola Ó Dá pra jogar bola É diferente Tamo vendo mais uma aí É grande o terreno Muito grande Mas a arquitetura É modelo antigo, né Não curti muito, não Apesar do Ter campo de futebol Ter tudo mais Mas a arquitetura É antiga, né A arquitetura É modelo antigo De basquete Gostaram? Isso é diferente, França Eu gostei Tem reforma também Eu tô dando uma atenção Total nisso, França Tô até sem comer Dá até alguns dias Que eu não treino Tudo potencializado Meu pensamento Em alugar essa parada De fazer acontecer De bugar tudo O sistema Jogar uma bolinha Devia ter gralho Só dar uma bicuda Lá embaixo Eu tô me dedicando Tudo Minha energia Nesses dias E conseguir realizar Esse sonho E essa meta Sonho não Essa meta Que é ter essa mansão De verão Mansão marom Bora, que legal Então estamos visitando Mais uma mansão Mais uma casa E totalmente aí O Dalton dando assistência Pra nós Então se você quer alugar a casa Final do ano A gente chama o Dalton no Insta O cara desenrolado Se quiser comprar Também terreno Essas paradas Então tô me dedicando Tô sem comer Sem treinar direito Vejo a hora disso acontecer Vamos ver o que tá Tá rolando Tá em reforma Essa casa Tua visão, Alfonso O que que vocês estão testando É aderência Não, é confortável Pra dormir, né É boa, Alfonso Muito boa, velho Ó, macia Não faz nada E eu só não como Ó Meu Deus Essa é a pura, hein Essa é a pura, mano Olha isso Coisa de americano mesmo Parece que o dono Fez E não ficou Não curtiu a casa Nem um minuto Tipo Correria total Então muitas vezes, mano A gente É Sabe, vive pelo dinheiro Vive tudo isso Por aquilo E não vive, tá Sabe E Eu sou uma pessoa Que tem meus defeitos, mano Mas uma coisa Que eu gosto É viajar Sabe Pode viajar Que gosta de navar Pode viajar Eu gosto de Não fico achando Que aqui vai ser eterno Não guardo dinheiro Não guardo dinheiro, mano Que adianta ter uma A mansão desse tamanho E não curtir Não viver Não, sabe Então tamo Tamo aí Tamo na busca Essa é a pura Essa é a pura, mano Só que Essa aqui foge Totalmente do nosso Orçamento Mas Como O dragão é Nosso Guia turístico Aí hoje Ele veio Mostrar essa casa aqui Essa é a pura, mano Tô Tô finalizando o vídeo Pra vocês Tô aqui na casa Dos meus amigos Youtubers Que tem em casa Aqui também Mano, eu tô fazendo O possível Pra esse negócio Pra esse business Pra esse conteúdo Pra esse entretenimento Acontecer É o seguinte, rapaziada Tô tendo apoio total Da Farmaforma A empresa de manipulados Que tá comigo É o seguinte A primeira pessoa Que marcar Farmaforma Nessa foto Que eu vou postar agora Nesse exato momento No Insta Vai ganhar esse pré-treino Bruxaria Que é feito pela Farmaforma E Um kitzão, mano Vou mandar coqueteleira Vou mandar tudo, meu Vou pegar uma caixa Um quadrado Sei lá De 30 por 30 por 30 E vou encher de coisa Mas o pré-treino Vai da Farmaforma Algumas coisas Camisa Todas da Farmaforma Então vai nessa forma E marca a Farmaforma A primeira pessoa Que marcar Vai ganhar Eu já vou no direct Eu sou meio enrolado Pra mandar as coisas Pra você ter ideia Eu fiz um sorteio Da mochila E eu fui mandar agora Recentemente Mas mandei Até comprova pra vocês Aqui Não sei se eu surtei A mochila da Adele Chegou tranquilo Tá na casa da pessoa Já E você que foi a primeira pessoa Já vou chamar no direct E já vou terceirizar isso Pro meu Agora a gente tem Uma pessoa que cuida do site Que tá no correio Então amanhã Já tá sendo enviado A primeira pessoa Que comentar Farmaforma Nessa foto Vai ganhar um pré-treino Já tá aqui Um pré-treino De 100 reais Mas uma pá de coisa Mas marca a Farmaforma É só marcar a Farmaforma Nessa foto Na minha última foto No meu Instagram Deixa o like Deixa o comentário Fideriza Tamo junto É nóis Tchau